A Rússia registrou milhares de novas infecções diárias pela covid-19. Somente nas últimas 24 horas foram 93.558 casos e 867 mortes, a maioria em Moscou. Em uma reunião com governadores transmitida pela televisão, o presidente Vladimir Putin afirmou que o país ainda não alcançou o pico da pandemia do novo coronavírus. O número diário de novos casos relativamente estabilizou, mas isso não é uma garantia. A situação é ainda muito crítica. Os especialistas e cientistas que estamos em contato para avaliar nossas estratégias dizem que o pico de infecções ainda não chegou. Mesmo assim, Putin planeja a suspensão progressiva do confinamento a partir de 12 de maio. Segundo o governo, a Rússia conseguiu aumentar a capacidade de produção para fabricar 2.500 respiradores artificiais e 8.500.000 máscaras de proteção por mês a partir de maio. A produção dos testes de triagem será multiplicada por nove e 150 mil serão realizadas por dia. A produção dos testes de triagem será multiplicada por nove e 150 mil serão realizada por dia. A produção dos testes de triagem será multiplicada por nove e 150 mil serão realizadas por dia. O que é isso?